Desde a época do FHC, com a entrega do monopólio de petróleo, há uma intensificação de todo um processo de leilões do petróleo. Isso é uma entrega de todo o patrimônio do país às multinacionais, fazendo com que o país volte a ser uma colônia e que a gente só vai vender produtos agrários, commodities. Há no Rio de Janeiro um índice muito grande de demissões e esse governo precisa ter uma resposta à altura. E por isso nós, professores, dirigentes da CSP com lutas, queremos sair em solidariedade a esses trabalhadores em luta, em greve, como os petroleiros, como a Casa da Moeda, o pessoal da CEDAI tem um ato dia 12 e queremos aqui fazer essa saudação aí e toda a solidariedade a essa greve e que a gente possa mudar esse plano que é de total de privatização da Petrobras. Obrigado.